Como eu cortei meu cabelo chanel reto em casa sozinha e como eu fiz pra ele ficar tão direitinho? Primeiro eu molhei bem todo o cabelo, dividi ele bem ao meio direitinho e penteei bem pra trás, bastante assim, sem deixar sobrar nenhum fiozinho. Aí eu fiz um rabinho de cavalo bem firme, bem baixo e amarrei outro elástico no tamanho exato que eu queria cortar. Eita desgraça de tesoura cega! Cortei, cortei, cortei mais um pouco porque eu tenho muito cabelo. Então eu tive que cortar em algumas camadas assim, sem enxergar nada mesmo, fui passando a tesoura. Mas tava tudo sob controle porque eu vi essa técnica no tipo de toque, então não tinha como dar errado. Ai, socorro! Sobrou um rabinho ali, daí eu cortei também e resolvi pegar a máquina. Roubei a maquininha do meu marido e fui acertando bem direitinho do jeito que eu tinha visto no vídeo como referência. Passei pra lá, pra cá, não deixei nada sobrar, ó. De pertinho pra vocês verem, ó. Deixei o mais retinho que eu consegui. Aí eu tirei o elástico e tchanam! Tava tudo capado. Aí eu tive que acertar mais um pouquinho, aí eu inventei minha própria técnica. Botei o dedo, ó. Até com cabelo na boca, socorro! Aí agora eu tirei o elástico de verdade e ficou um chanel de bico. Eu sabia que ia ficar chanelzinho de bico, mas eu não queria chanel de bico. Eu queria um chanel reto. Então eu fui ousada, dividi de novo, separei a parte da frente. E agora sim, vou passar a tesoura retinho assim. Pra tirar o bico do chanel de bico, porque a parte de trás já tava maravilhosa. A técnica super funciona, viu? Aí passei a tesoura, medindo pra ver se tá tudo certo. Peraí, sequei com o secador e tchanam! Nossa, gente, sério, eu nunca acertei tanto num corte feito em casa. Deu super certo, eu amei. Comenta aí se vocês teriam coragem de fazer também. Tchau, 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 tchau.